Olá, tudo bem com você? Nesta semana, os deputados estaduais votaram quase mil vezes durante as três sessões ordinárias realizadas aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Além das votações da semana, o presidente da Casa, deputado Adhemar Traiano, anunciou a chegada de novas mensagens do governo do Estado. Nós temos aí praticamente só mensagens de parlamentares, mas chegaram novamente outras mensagens que serão lidas no dia de hoje, se não me falha a memória, são quatro mensagens encaminhadas pelo governo e imagino que a partir da semana que vem teremos uma pauta bem tensa. Nas três sessões foram votados 25 projetos de lei. Três foram retirados da pauta, dois deles porque receberam emendas e voltaram para a Comissão de Constituição e Justiça. Três redações finais foram aprovadas por unanimidade em votação simbólica. Os deputados estaduais votaram 964 vezes. Foram 903 sim e 63 votos não. Um dos projetos aprovados nesta semana aqui no plenário foi a mensagem do governo do Estado que institui o Plano Estadual de Cultura do Paraná. O projeto recebeu 15 emendas dos deputados estaduais. Só na sessão plenária de terça-feira foram cinco votações. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, falou sobre o assunto. Foi feito um amplo processo de debate através de conferências estabelecendo uma política estadual de cultura. Ele é um plano decenal, ao mesmo tempo fixa essas diretrizes, tem regras programáticas muito importantes que vão dirigir a atuação dessa política pública nos próximos dez anos. O que naturalmente é extremamente amplo, mas como são diretrizes e regras programáticas, elas certamente auxiliarão muito na elaboração e na gestão das políticas públicas na área da cultura. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo na Assembleia Legislativa, também falou sobre as quatro novas mensagens do governo do Estado. Elas vão passar pelas comissões da Casa antes da votação aqui no plenário. Temos aí uma sexta etapa do programa de ajuste fiscal do Estado. São medidas que estão sendo ainda analisadas, são medidas de racionalização do uso do dinheiro público, da geração de novas receitas para fazer frente às despesas e, ao mesmo tempo, adequar algumas legislações que nós temos no Estado no sentido de racionalizar o dinheiro público. O nome pode até parecer complexo. As neurofibromatoses são doenças genéticas que se manifestam pelo aparecimento de tumores no sistema nervoso e bolhas múltiplas na pele. Agora, as pessoas com essas doenças serão protegidas pelo Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência do Paraná. O projeto é da deputada Cláudia Pereira, que conversou comigo. É uma doença genética, ela é uma alteração genética que causa uma série de situações para a pessoa que é portadora. Então, na verdade, são todas... É bem desconhecido, até o nome é bem difícil, as pessoas não conhecem muito e, por isso, essas pessoas acabam não tendo os mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Então, é manifestação de tumores, manifestação de partes do corpo que crescem de uma forma desordenada, né? E, muitas vezes, essas alterações, elas afetam também o sistema neurológico das pessoas. Então, é uma doença que não tem cura, né? É uma alteração genética e o nosso objetivo, incluindo as pessoas que possuem a neurofibromatose no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é fazer com que essas pessoas também tenham as mesmas garantias e os mesmos direitos das outras pessoas que também possuem algum tipo de deficiência. Como é que se caracteriza essa doença? Ela aparece em bolhas? É, na verdade, ela é... Como ela é uma doença rara, ela é um pouquinho desconhecida. E é por isso também que nós apresentamos um projeto de lei que institui o dia da pessoa com... O dia da neurofibromatose do Estado do Paraná, para que realmente as pessoas possam ter um pouquinho de curiosidade e saber que não é uma doença que é contagiante, né? A pessoa não pega isso de ninguém. Ela tem apenas algumas manifestações na pele, muitas vezes na pele, né? De forma de vários, vamos dizer assim, vários tumorezinhos na pele, ou então em um local só que cresce de forma desordenada. Às vezes é uma parte do rosto, né? Às vezes é uma parte do corpo, né? E isso torna, muitas vezes, com que essas pessoas se afastem da sociedade, até por preconceito das outras pessoas. Então, o importante é a gente dizer que a neurofibromatose, que as pessoas que portam essa enfermidade, elas podem conviver com qualquer pessoa, que não tem problema nenhum. Só que elas precisam também ter direito a algumas garantias, né? Assim como as outras pessoas têm, porque muitas vezes elas têm dificuldade de conseguir um trabalho, né? E outras coisas que afetam. O plenário também votou nesta semana um projeto de lei que institui a política de promoção do respeito às mulheres nas instituições de ensino do Estado do Paraná. O projeto de lei é do deputado estadual, o Sembacre, que conversou com a repórter Thais Travensole. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui a política de promoção do respeito às mulheres nas instituições de ensino do Paraná. Veja o que diz o autor da medida, o deputado Russem Bacri. Eu entendo que é lá na base que você consegue conscientizar as pessoas. Depois de uma certa idade, é muito difícil você coordenar para aquele lado que se imagina. E isso aí acontece com a ProERD, com a Polícia Militar, fazendo esse trabalho para a conscientização contra as drogas. Eu imagino que as escolas possam fazer um trabalho. Eu sou da região de Nova Vitória, os índices de agressão à mulher são alarmantes. Aliás, acho que é um dos maiores índices do Paraná, eu vou buscar essa informação, e motivou a tomar alguma atitude. Como está, não dá para ficar. Você veja uma mulher que é agredida, ela vai lá e faz uma reclamação. Não existe polícia do mundo que vai fiscalizar. Não existe poder judiciário no mundo que possa dar segurança. O que acontece? Em alguns casos, o marido vai lá e mata a mulher, porque ela fez a denúncia. Então, é um caso grave, é um caso terrível. Nós estamos vendo no Paraná inteiro. E o que a gente pode fazer com esse poder? Tentar amenizar. Tentar fazer um projeto de lei, que inclusive possibilita a criação de matérias na grade curricular, possibilita a parceria com ONGs, possibilita, inclusive, que o Conselho de Educação recomende as entidades privadas para fazer essa conscientização. Desde pequeno, sabe, desde criança, vai aprender o respeito à mulher. O plenário também analisou, nesta semana, o projeto de lei que permite o translado de animais domésticos de pequeno porte em trens e ônibus intermunicipais. E nós conversamos com o autor do projeto, o deputado estadual, Stephanie Jr. Ele paga mais uma passagem e leva o seu animal de estimação bem acondicionado, teoricamente, com uma sacola, onde o animal esteja dentro, bem cuidado, e é claro que até 10 quilos. Acima disso, já fica muito grande para se levar dentro do ônibus ou do trem. Com bastante regra, né, deputado? É, e também nos horários de pico, assim, cidades curtas, das 7 até as 8 da manhã, também não pode, e também das 18 às 19 horas, porque são horários onde estão muito cheios os veículos. Mas é algo que é uma evolução e faz com que as pessoas possam levar-se à anima de estimação quando vão se deslocar até a casa dos pais ou de amigos, e é uma coisa boa para todo mundo. O usuário, o passageiro, vai ter que emitir uma guia de transporte animal? Como é que é? É só chegar no ônibus e embarcar? Só chegar no ônibus e embarcar. Esses aqui são animais domésticos. Em algumas situações, que não é o caso, você tem que buscar a guia de transporte, mas não é o caso para isso. Mas a responsabilidade também fica tudo por conta de quem vai transportar o animal, né? É da pessoa, é como se ela levasse o seu filho ou se cometeu algum erro ou levar o seu animal de estimação ou se cometeu algum erro. O adulto é responsável por qualquer coisa que aconteça de ruim. Mas, na verdade, isso é tranquilo porque são animais de pequeno esporte, não são perigosos, vão estar bem acondicionados e é bom para todo mundo. E hoje, quase todo mundo tem um animal de estimação. É muito bom. Foi daí que partiu essa ideia? Sim, é uma evolução da sociedade e do Paraná também, onde você permite que as pessoas levem o seu animal de estimação consigo para onde quiserem. O plenário também começou a analisar nesta semana um projeto de lei que permite a reutilização de material de fundição na construção de estradas estaduais e aterros sanitários. O projeto é do deputado estadual Schiavinato, que conversou com a repórter Thais Travensole. Tramita aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei que permite a reutilização de materiais na construção e manutenção de estradas do Paraná. Veja o que diz o autor da medida o deputado Schiavinato. Dentro de uma economia com sustentabilidade para você ter a oportunidade de reutilizar por exemplo a areia, a argila utilizada no processo de fundição que é um problema para a siderurgia e você utilizar esse material para poder recuperar estradas rurais por exemplo servindo como revestimento primário para você fazer com que ele seja um agregado de subbase de pavimento logicamente dando uma destinação final um uso apropriado e tendo uma economia porque você vai utilizar um material que já teve um processo de industrialização já fez a sua etapa dentro das fundições e com isso você passa a utilizar esse produto aqui no estado do Paraná para recuperação de rodovias enfim uma série de ações onde ele é perfeitamente utilizável não tem problema nenhum de contaminação e o projeto ele dá oportunidade para que as fundições principalmente o façam dessa maneira essas foram algumas das principais notícias aqui do plenário da Assembleia Legislativa do Paraná você pode conferir mais informações no site alep.pr.gov.br e nas mídias sociais muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem Música Música